De repente, o Atlético perdia um jogador quase que por semana. Eu até brinquei que estava parecendo o Big Brother, porque você estava dando treino e daqui a pouco, no dia seguinte, você não tinha mais um atleta. Primeiro, eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente e com a diretoria. Paulo André, Paulo Miranda... Até para mim foi difícil entender. É a primeira entrevista que eu estou dando falando alguma coisa em relação ao Atlético. Eu sempre vou respeitar as posições que foram tomadas e que foram tomadas. Jamais eu vou aqui criar uma situação, olha, não deu por causa disso, daquilo. Só que eu acho que muitas coisas aconteceram e até para mim, nessa vez, nesse momento, foi uma surpresa. Porque foi um ano muito atípico em todos os aspectos. Abrindo o ano, quando eu acertei, fiz o primeiro contato com o Paulo André, o único jogador que sairia seria o Bruno Guimarães, por merecimento, por tudo que ele realizou. E, de repente, o Atlético perdia um jogador quase que por semana. Eu até brinquei que estava parecendo o Big Brother, porque você estava dando treino, e daqui a pouco, no dia seguinte, você não tinha mais um atleta. E ao ponto de, na semana decisiva contra o próprio Flamengo, uma partida pela Recopa, ou Supercopa, como queiram, nós acabamos perdendo o Léo também, a questão de oito, nove dias antes. Então, assim, foram 16 jogadores que saíram no Atlético. Então, toda aquela base, toda aquela estrutura que foi construída para que o time de 2018, 2019, pudesse ter resultados e gerar resultados, ela acabou sendo quebrada. Até isso eu entendo. Eu não vou ficar aqui lastimando, olha, saiu esse, saiu aquilo. Não. Eu procurei trabalhar. Não exigi, em momento nenhum, contratações. Não fui atrás e nem me desesperei com a situação. Por quê? Porque eu vinha para o Atlético, eu fui ao Atlético com a intenção de continuar fazendo com que o clube mantivesse esse padrão que apresentou ao longo dos últimos dois anos. Porque eu sei que o nível de cobrança seria totalmente diferente. Já não seria mais o que era anterior à chegada do próprio Thiago. Então, eu imaginava que nós tivéssemos um outro cenário. De repente, em cima de tudo isso, a parada, foram quase três meses parados. Retornamos, não podíamos treinar com a equipe. Nós podíamos treinar com dois jogadores num canto, dois no outro. Enfim, aquele lance todo. Parecia uma equipe de futebol de salão trabalhando dentro de um campo. Então, nós treinávamos quase que com seis turmas de trabalho. Hora com oito atletas, sendo dois aqui, dois no lado direito, dois lá atrás. Enfim, a distribuição que era feita em razão do próprio departamento médico. Tomar todos os cuidados possíveis com isso. Quando nós voltamos a ter a possibilidade de integrarmos todo mundo e com um aval, aí sim, do presidente Petralha, nós tivemos praticamente 20 dias, 20 dias de trabalhos. E aí, tendo em mãos muitos dos garotos que eram para, no início do ano, estarem jogando o Campeonato Paranaense. E que, em razão das muitas vendas e saídas de atletas que aconteceram, estavam jogando, ou melhor, estavam trabalhando com a equipe principal sem a possibilidade de ganharem essa minutagem de jogos. Ah, seria importante eles jogarem? Sim, seria importante, mas como que eu treinaria uma equipe? Então, foi dessa maneira que nós preparamos ao longo de todo esse período. jogadores que eram para ter, de repente, a hora que chegassem no time de cima, já uns de 20 a 30 partidas, o que é pouco ainda, nós abrimos o Campeonato Brasileiro com garotos aí, jogando a terceira, a quinta, a sexta partida. Mesmo as contratações que vieram, que nós só pudemos usá-las, não no Campeonato Paranaense, mas sim no Campeonato Brasileiro, estavam aí com a segunda, terceira partida, o Richard, o Pedro Henrique, que mesmo já tendo uma passagem anterior, ficou aí quase que quatro, cinco meses sem condições de jogo e aí, de repente, entrou na equipe. A equipe era líder do Campeonato até a segunda rodada. Fizemos um jogo fantástico contra o Fortaleza. Vínhamos de oito jogos invictos, seis do Campeonato Paranaense, culminando aí com a conquista da competição, e mais dois na abertura do Brasileiro. E, de repente, naquela semana, eu estava dando um treino para viajarmos a Santos. Na sexta-feira, o doutor me tira do trabalho. Dorival pode ir embora, o seu exame deu positivo. Eu já vinha conseguindo sair da grande maioria, porque a cada semana eram dois, três jogadores com os meus problemas e eram afastados sem que ninguém ficasse sabendo. Tudo isso foi muito bem trabalhado internamente. E o grande problema, João Rodrigo, é que quando esses jogadores são detectados com a doença, eles passam, obrigatoriamente, 14 dias em casa, como aconteceu comigo. Então, quando você volta, você não está totalmente em condições de poder também já estar jogando. Só para vocês terem uma ideia, na semana em que eu voltei, retornei na terça, viajei na terça com a equipe para jogarmos na quarta contra São Paulo, em São Paulo. Nós tínhamos 12 jogadores afastados, 12, entre lesões e um ou outro ali com esse problema de Covid. Nós tínhamos uma garotada, cinco a seis jogadores que não haviam pisado no Morumbi, fazendo ali a sua quarta, quinta partida com a camisa da equipe principal do Atlético Paranaense. E, mesmo assim, todos os jogos que nós perdemos por 1 a 0, à exceção do segundo tempo com o São Paulo, nós tivemos maior posse de bola em todos eles. Criamos um maior número de oportunidades em todos eles. Um levantamento feito logo no dia da minha saída. Era o time que tinha a segunda maior posse de bola dentro do Campeonato Brasileiro. Era o primeiro em chances reais criadas de gol. Era o segundo em chances próximas ou dentro da área. Tudo isso aí, números que foram colocados após a minha saída. Então, assim, para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque o trabalho vinha dando resultado. O que me chamaram para você, Dorival? Não, nada, João. Num momento desse, o Paulo André me chamou na sala, juntamente com o Paulo Miranda, falou, Dorival, eu conversei agora com o Petralha e nós vamos interromper por aqui. Eu falei, tá bom, sem problema. Eu não fico questionando o porquê, o fato. Eu acho que você tem que ter consciência do que esteja acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.